E aí, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no espaço mais democrático que existe quando o assunto é direito e processo de trabalho, que é o nosso canal do YouTube, sempre com dicas, notícias, pegadinhas de prova, questões comentadas, outras revisões e você é meu convidado mais do que VIP. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e comenta, comenta o tema, o tópico, a questão, o que você quer ouvir. Fala para mim, porque se é democrático, essa vai ser a graça, esse vai ser o fascínio pelo trabalho, a gente comentar aqui o que de fato vocês querem. Hoje é dia de treinar, é dia de conhecer o examinador e eu trouxe uma questãozinha envolvendo aí o direito do trabalho. Vamos então diretaço para a nossa primeira questão que diz assim. João e Maria são casados e trabalham na mesma empresa localizada em Fortaleza, Ceará. Maria ocupa cargo de confiança. Opa, Maria tem cargo de confiança e por absoluta necessidade do serviço será transferida para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, lá devendo fixar residência em razão da distância. Diante da situação retratada e da legislação em vigor, assinale a afirmativa correta. Vamos então primeiro, que é o nosso tiratêmico que a gente sempre faz, analisarmos juntos aqui a questão. Muito bem, a questão fala de uma hipótese de transferência, que é uma alteração do contrato de trabalho. Vamos lembrar, vamos recordar, o que é transferência, transferência para o direito do trabalho. Transferência é aquela que acarretar necessariamente mudança de domicílio. Só há que se falar em transferência quando tiver mudança de domicílio. É basicamente isso, eu saio do Rio de Janeiro e vou para o Recife, isso é transferência. Agora, se eu estou alterando em filiais, bairros da mesma cidade, isso não é transferência. Isso aí seria remoção, deslocamento, que você quiser. Transferência é só a que tiver mudança de domicílio. E para que a transferência seja válida, seja alícita, tem que existir a real necessidade do serviço. Não pode o empregador transferir o empregado com a penalidade. Enzete, manda. De acordo com o artigo 469 da CLT, essa transferência, via de regra, tem que ser bilateral, tem que ter o multoconsentimento, não é isso? Isso aí. Mas nós temos situações excepcionais em que a transferência pode correr por ato unilateral do empregador? Pode sim. Nós temos três hipóteses clássicas, está até aqui na questão. A primeira, se o empregado exerce o cargo de confiança, é o caso aqui da Maria. Se exerce um cargo de confiança e tem necessidade do serviço, ela pode ser transferida. Também, se o contrato de trabalho tiver uma condição implícita ou explícita que possibilite transferência. Então, vamos lá. A. Cargo de confiança ou contrato com condição implícita ou explícita que possibilite a transferência. Também será possível, se houver a extinção do estabelecimento que trabalhar o empregado. Então, a filial pegou fogo, uma enchente que foi, eu tenho outras, o empregador tem outras, então ele pode transferir tranquilamente esses empregados. Não esquece disso aqui não, isso é importante. Agora, notem, ainda em relação à transferência, quando a transferência é definitiva e quando a transferência é provisória. O artigo 469, depois você lê isso tudo, no seu parágrafo terceiro, fala que se a transferência for provisória, ela vai acarretar um adicional de 25% sobre o valor dos salários que o empregado recebia na origem, na localidade que ele está saindo. Mas apenas para a transferência provisória. Esse adicional não ocorre para a transferência definitiva. Renzete, diz para mim, homem de Deus, o que é definitivo e o que é provisória. Não temos essa definição. A gente só sabe que definitivo o empregado vai. Provisório o empregado vai, mas volta. Volta quando? Não sei. Não tem súmula, não tem OJ, não tem artigo. Então, tem que ter essa informação na sua questão de prova, que ele está recebendo um adicional de 25% e isso marca a provisoriedade e que enquanto durar aquela situação. O enquanto durar aquela situação já mostra, já traz um caráter provisório desse adicional. Muito bem. Aqui nesse caso, tudo está certinho? Tudo certinho em relação a Maria. Eu não sei do que a questão quer, mas me parece que com relação a Maria, eu vou aplicar o artigo 469 da CLT. Já em relação ao João, que é o marido da Maria, então vai ter que ir para lá também. Nós não temos um dispositivo na CLT que preveja que o marido também deve ser transferido. Não tem. Não tem. Na verdade, a questão apenas ela quis confundir você com uma regra aplicada aos funcionários públicos. A exemplo da lei 8.112 de 90. É uma outra situação. Aqui, para a iniciativa privada, a CLT não traz nenhuma obrigação nessa situação do empregador com o João. A prática é uma coisa, mas aqui nós não temos. Vamos então buscar o nosso gabarito? Vamos então buscar o nosso gabarito aí. A letra A diz assim. A transferência não poderá ser realizada porque o núcleo familiar seria desfeito, daí ser verdadeiro. Não, nós não temos aqui essa hipótese. Não temos. Letra B. A transferência poderá ser realizada, mas como o casal ficará separado, isso deverá durar no máximo um ano. Não, não temos essa previsão também. Letra C. João terá direito pela saliteira a ser transferido para o mesmo local da esposa e com isso manter a família unida. Não temos a previsão, embora seja linda assertiva. Portanto, o gabarito é a letra D de dado, não há óbice para transferência que poderá ser realizada sem que haja obrigação da empresa transferir o João. Não tem nenhuma situação aqui que envolva o João e sim apenas a empregada Maria. Ok, pessoal? Tranquilo? Tema de transferência é um tema que está dentro de alteração do contrato de trabalho, que é um tema muito cobrado no exame da OAB. Quer passar todos os pontos de direito do trabalho de forma atualizada? Então vem comigo, porque já está no ar a edição 2021 do nosso Começando do Zero Direito do Trabalho. Tem direito, tem processo de trabalho, tem súmulas e OJs, curso mega atualizado sem aproveitamento de vídeo. Tem certificado? Tem. Tem tirar dúvida? Tem. Direto comigo, sem intermediários. Tem material em PDF? Tem. Tem canal direto, grupo direto no Telegram? Tem. VIP, VIP exclusivo, só dois alunos do Começando do Zero. Então tem tudo isso e muito mais para você repetindo Começando do Zero 2021. Onde é que eu encontro, Renzete? No meu site, no aprenda.com. .com.br barra Rogério Renzete. Está aí. Aprenda.com.br barra Rogério Renzete. Vou te esperar para a gente do zero repassar toda a sistemática do direito do trabalho. Se você precisar, conta comigo. Dá um like se você gostou desse vídeo. Comenta aqui qual o tema, qual o tópico você quer ouvir. Se inscreve no canal e recomenda para os amigos. Se não gostar, recomenda para os inimigos, mas não deixe de recomendar. Bons estudos, sempre avante e nunca, nunca se esqueçam que trabalho não dá trabalho. Tchau.